Era muito amigo de Jorge. Estou a ver. É, assim, o gajo tirou-me uma azeitona, pá. Eu estava assim a olhar para os gajos, a falar para os gajos, e a puta caí-me no olho, que dá hoje, eu foda-se. E eu, o que é que foi que tirou a azeitona? Eu pensava que tinha sido culto, porque eles começaram-se a rir. E pá, eram umas dores, ai, Jesus. Eu, quando está-lo, olhava assim de lado, e eles a rir, a rir, a rir, a rir, se eu levantei-me. Cheguei a ver, era o Manoel Rita, o Couto e o azeitona. E eu disse, olha, eu vou-lhes fazer uma pergunta. Quem é que foi que tirou a azeitona? E eles, nem numa, nem duas. E eu disse, quem é que foi o filha da grande puta que tirou a azeitona? E depois, acho que foi a Maria, o caralho, que tinha sido o azeitona. Eu, pá, a puta da garrafa de vinho estava, pá, em metade. Eu, a caça, a puta da garrafa de vinho... Ai, eu ia-lhe dar com ela na cabeça. Eu mando a boca puta no ar, coisa, e o Fernando Goita, bota-me logo a mão. E eu disse, ó Fernando, larga-me. Diz, olha, pá, não vais aqui, eu mate esse filha da puta, pá. Depois, a vista ficou vermelha. Onde é fodido o... que aquela merda pisou, hein? Agarrou... Pá porta... Saí logo pá porta fora, nem comina e caralho, eu disse, pá, não me goita. Para mim, nunca há mais ajetradas com esses gais. Acabou, hein? Puta que o espérelo, a filha dá pra botar.